Então, vou começar a receita, tá? Usando agulha 2,5, fio amigurumi branco. E vou começar pelo corpo. Faço aqui um anel mágico e dentro do anel, seis pontos baixos. Então, primeira carreira, seis pontos baixos. Na segunda carreira, eu começo aqui no início, primeiro pontinho, e vou fazer seis aumentos, ó. Então, dois pontinhos baixos pra cada pontinho de baixo, tá? Até ficar com 12 pontos. Então, segunda carreira, 12 pontos baixos. A partir daqui, é interessante colocar o marcador de pontos pra não se perder e pra não ter que ficar contando de seis em seis aumentos. Então, vamos lá. Coloco o marcador de pontos aqui no último pontinho feito. A terceira carreira, eu vou fazer ponto baixo e um aumento seis vezes. Se eu tiver com o marcador, eu não preciso contar se for seis vezes. É só eu fazendo ponto baixo, aumento. Ponto baixo, aumento. Ponto baixo, aumento. Opa. Quando chegar aqui no final, ponto baixo, aumento. Pronto. Já sei que eu fiz aqui seis vezes o ponto baixo e o aumento. Tiro o marcador e passo pro último pontinho. Então, terceira carreira, eu tenho 18 pontos. Posso já cortar esse fio. Então, agora eu vou pra quarta carreira e vou continuar aumentando. Mas agora, eu vou fazer um pouquinho diferente pra que a minha peça fique mais redondinha. Então, agora eu deveria trabalhar fazendo dois pontos baixos e um aumento seis vezes. Mas esse primeiro eu vou dividir. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Agora, eu vou trabalhar fazendo dois pontos baixos e um aumento cinco vezes. Então, fiz um... Três... Quatro... Cinco. E sobrou um pontinho. E aí, eu vou fazer. Tá? Porque aí, deixa a peça mais redondinha. Então, eu terminei a quarta carreira com vinte e quatro pontos. Quinta carreira, eu vou trabalhar fazendo um, dois, três. Então, três pontos baixos e um aumento seis vezes. Vou repetir isso até aqui. E terminei, então, uma quinta carreira com trinta pontos. Agora, na sexta carreira, eu também vou fazer uma divisão aqui no primeiro bloquinho de aumentos. Então, eu vou trabalhar fazendo aqui, inicialmente, ó, dois pontos baixos e um aumento. E agora, eu vou fazer quatro pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro. E um aumento cinco vezes. Então, eu faço agora mais quatro vezes. Quatro pontos baixos e um aumento. Então, eu comecei. Dois pontos baixos e um aumento. E agora, eu faço quatro pontos baixos e um aumento cinco vezes. E agora, no final, sobraram dois pontinhos. Aí, eu faço os dois pontinhos. Isso que eu tenho feito é pra que a peça fique mais redonda que eu me expliquei. Por que que ela fica mais redonda assim? Geralmente, quando eu faço esses aumentos em bloquinhos de seis, que são os aumentos clássicos do amigurumi, eles ficam marcadinhos, sempre aumentando no mesmo lugar. Quando eu divido esse primeiro bloquinho, ele já não fica no mesmo lugar. Então, acaba que ele fica mais redondinho um pouco, tá? Muito bem, vamos pra carreira sete. Então, terminei a carreira seis com trinta e seis pontos. Carreira sete. Eu vou trabalhar fazendo um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento seis vezes até o ponto do marcador. Então, eu terminei aqui a carreira sete com quarenta e dois pontos. Então, agora, eu vou pra carreira oito e eu vou fazer aquela divisão aqui. Então, eu vou trabalhar fazendo um, dois, três pontos baixos e um aumento. E aí, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos e um aumento cinco vezes. E no finalzinho aqui, eu faço três pontos baixos. Então, terminei a carreira oito com quarenta e oito pontos baixos. E vou fazer agora o meu último aumento, que é a carreira nove, trabalhando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na verdade, sete pontos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos e um aumento. Seis vezes até o ponto do marcador. Então, terminei minha carreira nove, tenho agora cinquenta e quatro pontos e terminei de fazer os meus aumentos. Bom, agora, eu vou fazer cinco carreiras com cinquenta e quatro pontos direto. Muito bem, então, agora, eu vou começar a fazer as diminuições. Então, eu já tenho aqui as minhas cinco carreiras, que eu fiz com cinquenta e quatro pontos. E agora, eu vou começar a diminuir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. E uma diminuição, ó, pego aqui nas duas alcinhas da frente, daqui, e faço o ponto. Então, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou trabalhar fazendo sete pontos baixos e uma diminuição seis vezes, até o ponto do marcador. Terminei, então, aqui. Terminei a carreira quinze com quarenta e oito pontos, tá? Eu vou diminuir, mas fazendo aquela divisão aqui. Então, eu vou fazer um, dois, três pontos baixos e uma diminuição. E agora, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos e uma diminuição cinco vezes. E no final, eu faço três pontos baixos. Então, olha aqui como é que tá ficando, já terminei a carreira dezesseis com quarenta e dois pontos. Agora, a carreira dezessete, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos e uma diminuição seis vezes. Terminei a carreira dezessete, então, com trinta e seis pontos, tá? Ah, ó, tá fechando. Então, agora, eu vou começar a carreira dezoito. Vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. E depois, eu faço quatro pontos baixos e uma diminuição cinco vezes. E no finalzinho, faço dois pontos baixos. Então, carreira dezoito, eu termino com vinte e quatro pontos baixos, com trinta pontos baixos, aliás. Então, a carreira dezoito, eu terminei com trinta pontos baixos. Carreira dezenove, eu vou fazer um, dois, três pontos baixos e uma diminuição seis vezes. Terminei a carreira dezenove com vinte e quatro pontos. Agora, a carreira dezenove, eu vou trabalhar fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E depois, eu faço dois pontos baixos e uma diminuição cinco vezes. E no finalzinho, eu faço um ponto baixo. Bom, terminei a carreira vinte com dezoito pontos baixos. E eu tenho aqui um saleirinho, inclusive, tá até com sal, que eu medi, ó, e ficou perfeito, tá? Então, eu vou parar aqui nos dezoito pontos. Caso você tenha um outro tipo de saleiro, né, ou de repente seu ponto é mais apertado, ou enfim, ou mais largo, dá uma medida, né, pra ficar certinho, pra não correr o risco de fazer tudo e depois o saleiro não caber, tá bom? Bom, pra terminar, então, aqui, eu vou fazer dezoito pontos baixíssimos em volta aqui pra fazer um acabamento, tá? Ó. Terminei os dezoito pontos, vou cortar aqui o fio. Agora, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria pra esconder esse fiozinho aqui dentro dos pontinhos. Então, coloquei aqui o meu fio numa agulha de tapeçaria, venho aqui, pulo um, no segundo, eu entro aqui, ó, já saiu lá embaixo, tá vendo? Entro aqui no meio do pontinho e puxo bem, ó. E aqui por dentro, eu venho passando o fio por dentro aqui dos pontinhos, ó. Arrematando. E, ó, passando por dentro dos pontos. Tá? Então, tá aqui. Aquele fiozinho lá de baixo, eu puxo bastante e posso cortar também, tá? Depois que eu passar a termolina, ele vai ficar grudadinho. Bom, então, tá aqui, ó. Aqui eu abro bem. Esse aqui é o meu corpinho, ele vai ficar, na verdade, assim, ele não vai ficar pra cima, a abertura vai ficar pra frente, tá? Não enche de fibra. Reserva. Bom, agora eu vou começar a fazer o sapato do cozinheiro, tá? Tô com o fio amigurumi preto agora, tá? Continuo com a mesma agulha. Então, vamos lá. Iniciando aqui, tô indo, prendo o meu fio e vou fazer seis correntinhas. Então, seis correntinhas. Vou pular a primeira, a partir da segunda, eu faço quatro pontos baixos. E aqui, na última correntinha, eu faço um aumento triplo. Então, eu vou fazer três pontos baixos na última correntinha. Vou virar o trabalho e vou continuar trabalhando aqui do outro lado das correntinhas, na outra alcinha. Então, aqui eu venho, pulo essa primeira que eu já fiz, os três pontos baixos. Na próxima, eu começo e faço três pontos baixos, um em cada correntinha. E na última, eu faço dois aumentos. Então, agora, nessa primeira carreira, eu fiquei com um total de doze pontos. Agora, se quiser, pode colocar o marcador pra não se perder. Não precisa fechar a carreira, tá? Que também, olha, pode cortar, que eu já escondi esse fio. Corto pra não me atrapalhar. Então, vamos pra segunda carreira. Agora, na segunda carreira, eu vou começar aqui fazendo um aumento. Ó, tudo em pontos baixos, tá? Faço três pontos baixos. Aqui, nesse ladinho aqui, nesse arredondadinho na ponta, eu vou fazer três aumentos. Um, dois, três. Fiz três aumentos aqui na voltinha, né? Faço agora três pontos baixos. E dois aumentos. Um aumento. E dois aumentos. Então, no final aqui da segunda carreira, eu fiquei com dezoito pontos. Então, vou agora pra terceira carreira. Vou começar fazendo dois aumentos. Um, dois. Faço três pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui na voltinha, seis aumentos. Agora, eu faço três pontos baixos. Três. E faço quatro aumentos no final. Então, no final da terceira carreira, eu acabei aqui com trinta pontos baixos. Agora, na quarta carreira, eu não vou fazer aumentos. Eu vou fazer trinta pontos baixos. Só que eu vou trabalhar apenas na alcinha de trás do ponto. Ó. Tá? Pegando só uma alcinha. O ponto tem duas alcinhas. Tem essa aqui, que tá virada pra mim. E a virada pra lá, que eu falo que é a alcinha de trás. Então, frente e trás. Vou trabalhar só nas alcinhas de trás. Vou fazer trinta pontos. Vou até o ponto do marcador. Então, aqui, a quarta carreira, eu fiz trinta pontos. Trabalhando nas alcinhas de trás, olha, deixei a alcinha da frente, pra fazer a viradinha do sapatinho. Tá vendo? Agora, a carreira cinco, eu vou trabalhar fazendo trinta pontos. Normalmente, nas duas alcinhas. Tá? Até o ponto do marcador. Terminei a quinta carreira com trinta pontos. Agora, eu vou começar a fazer diminuição. Então, a sexta carreira, eu vou começar fazendo nove pontos aqui. Fiz nove pontos. Agora, eu faço seis diminuições. Fiz as seis diminuições. Agora, eu vou fazer nove pontos finais. Então, terminei a carreira seis com vinte e quatro pontos. Vou começar a carreira sete e vou continuar minhas diminuições. Carreira sete, eu já começo fazendo uma diminuição aqui. Aí, eu venho e faço quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Vou fazer agora seis diminuições novamente. Então, ó, fiz as seis diminuições. Faço quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E uma diminuição no final. Terminei, então, a carreira sete com dezesseis pontos. Olha aqui como é que tá ficando, ó. Agora, eu vou fazer a carreira oito. Começo já fazendo quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Vou fazer quatro diminuições. Um, dois, dois. Um, dois. Fiz quatro diminuições. E vou fazer quatro pontos finais. Dois. Três, quatro. Terminei a carreira oito com doze pontos. Olha. Agora, eu vou encher de fibra. Não precisa encher até explodir, quase explodir, né? Porque, se não, também vai ficar parecendo muito a fibra. Porque o fio é preto. Então, enche. Normalmente, enche mais pra frente do que na parte de trás. Pra parte de trás ficar mais retinha, tá? Então, eu vou encher aqui a minha de fibra. E volto pra fazer a última carreira. Então, eu terminei de encher, ó. E agora, eu vou fazer a última carreira. Eu vou fazer aqui seis diminuições. Fiz as seis diminuições. Vou cortar aqui o fio. Vou colocar agora na agulha pra fazer o arremate e fechar totalmente aqui minha abertura. Então, eu vou fechar aqui fazendo de dentro pra fora cinco pontinhos aqui. Um em cada pontinho, ó. Três, quatro, cinco. E o sexto eu faço de fora pra dentro. Puxo bem, ó. Aí, ele fecha totalmente. E aí, é só esconder o meu fio dentro da fibra. E cortar. Vou fazer dois desse e vou reservar. Vou dar início, então, agora a mãozinha do cozinheiro, né? Juntamente com o bracinho. Vou começar com um fio que eu vou usar pra fazer a cor da pele. Então, esse fio eu vou usar pra fazer a mãozinha e pra fazer a cabeça. Começo fazendo o anel mágico. E dentro do anel, quatro pontos baixos. Fecho. Primeira carreira, quatro pontos baixos. Segunda carreira. Eu vou fazer aqui. Um ponto baixo. Um aumento. Outro ponto baixo. E outro aumento. Então, segunda carreira. Seis pontos baixos. Virar. Acho que é difícil de virar, gente. É, pega aqui a ajuda de uma... Uma tesourinha, tá? E vira. Terceira carreira. E vou fazer um ponto baixo. Um aumento. Agora, dois pontos baixos. Ó, um, dois. Um aumento novamente. E um ponto baixo. Terminei a terceira carreira com oito pontos. Isso aqui eu posso puxar bem. Cortado. A quarta carreira, eu vou iniciar fazendo três meio pontos altos juntos. Então, ó. Faço um, mas não tiro. Não termino. Faço o outro, mas não termino. E faço o outro. E agora eu puxo todos eles juntos. Faço o pontinho aqui. Então, aqui... É... Na verdade, é um ponto só que eu tenho, tá? Como se fosse um ponto. Fiz três meios pontos altos num ponto só. E faço mais sete pontos baixos. Um. Então, a quarta carreira, eu terminei com oito pontos. E esses três pontos, meio ponto alto que eu fiz, ele vai formar aqui um dedinho. Depois eu vou puxar, ó. Tá? Vai formar o dedo, o dedão. Então, terminei aqui a quarta carreira. Na quinta carreira, eu vou diminuir. Então, eu vou fazer aqui. Ponto baixo, que é esse pontinho que eu fiz aqui, ó. Dos três meio ponto alto juntos. Então, ó. Ponto baixo. Diminuição. Ó. Dois pontos baixos. Um. Dois. Diminuição. E um ponto baixo. Então, eu tenho aqui seis pontos, tá? Então, a mãozinha tá ficando assim, ó. Terminei, então, de usar o fio da cor da pele. Vou cortar. Vou pegar o fio branco, que é o fio que eu vou usar pra fazer a roupa, né? De cozinheiro. E vou inserir aqui. Então, eu pego as duas argolinhas do pontinho. Tiro o fio da cor da pele. E insiro aqui, insiro aqui, meu fio branco. E aqui, com o branco, eu faço seis aumentos. Então, ó. Vou escondendo aqueles pedacinhos de fio ali atrás. Então, ó. Seis aumentos. Então, dois pontos baixos pra cada ponto. Então, terminei aqui, tá? Tenho doze pontos agora. Venho aqui, dou uma puxadinha naqueles fiozinhos que eu escondi. Já estão presinhos. E corto. Então, tenho doze pontos baixos. Isso aqui já é a manguinha da blusa, tá? Essa é a carreira seis. Agora, a carreira sete e a carreira oito, eu vou fazer doze pontos baixos diretos. Quem quiser colocar o marcador, pode colocar pra não se perder, tá? Terminei as minhas duas carreiras com doze pontos. Então, terminei a minha carreira oito. Agora, eu vou fazer a carreira nove. E a carreira nove, eu vou fazer também doze pontos. Só que eu vou fazer doze pontos baixíssimos. E vou fazer mais larguinhos, tá? Porque depois eu preciso trabalhar em cima desses pontos. Então, ó. Vou fazer bem assim. Não vou apertar. Terminei os doze pontos baixíssimos. Esses pontos baixíssimos, eles vão dar um detalhezinho aqui na manga, tá? Como se ela tivesse dobradinha. Muito bem. Então, terminei a carreira nove com doze pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer da carreira dez até a carreira quatorze, doze pontos baixos direto. Então, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu vou fazer cinco carreiras com doze pontos baixos. Muito bem, terminei aqui minhas cinco carreiras com doze pontos. Olha aqui o detalhezinho que eu fiz aqui embaixo, ó. Com os pontos baixíssimos, tá? Ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou pra carreira quinze. Na carreira quinze, eu vou fazer um outro detalhezinho aqui na manguinha, tá? Então, a carreira quinze, eu vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixíssimos de novo, ó. Um, dois, três, quatro. E vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Então, vai ficar aqui com uma, tipo, uma dobrinha aqui no meio. Mas aí, é o seguinte. Esse jeito aqui, anotem aí. Eu vou fazer para o bracinho direito, tá? Direito, bracinho direito do cozinheiro. Então, eu tô com o bracinho aqui. Tá vendo aqui, ó? Vai ficar assim, ó. Essa dobrinha aqui, tá? Então, esse é o bracinho direito. Para o bracinho esquerdo, que esse dedão vai ficar pra dentro, eu vou fazer aqui essa dobrinha, tá? Então, isso que eu acabei de fazer, ó. Vou repetir. Carreira quinze. Quatro pontos baixos, quatro pontos baixíssimos. E quatro pontos baixos será para o bracinho direito do cozinheiro, tá? Agora, eu vou mostrar o bracinho esquerdo. Bom, então, agora, para o bracinho esquerdo, que vai ficar desse lado de cá, ó. Um aqui e o outro aqui. Eu já vou começar com os pontos baixíssimos. Então, ó, um, dois, três, quatro pontos baixíssimos. E faço oito pontos baixos. Dois, três. Pronto, tá? Então, é muito simples, tá? Então, o bracinho direito é de uma maneira, essa carreira quinze, e o bracinho esquerdo é de outra. Agora, se você não quiser fazer também esse detalhe, não precisa. É opcional, mas eu acho que fica bem interessante que ele dá essa dobrinha aqui, tá? Então, terminei a carreira quinze com doze pontos baixos com esse detalhe. Agora, eu vou fazer da carreira dezesseis à carreira vinte, doze pontos baixos direto. Cheguei, então, na minha carreira vinte. Agora, eu vou colocar a fibra. Não precisa encher demais. Inclusive, aqui na beiradinha ele tá, ó, menos cheio, tá? É onde vai colar ali no corpinho. Não precisa encher muito, tá? Vou colocar minha fibra e volto pra terminar. Então, terminei aqui de encher, tá? Ó, isso aqui ficou, essa aqui é a mãozinha, tá? Vai ficar assim pra dentro. Aqui eu não preciso encher a mãozinha, né? É, vai ficar esse detalhezinho aqui da manguinha. E vai ficar esse detalhezinho aqui do bracinho, tá? Muito bem, então, agora vou fazer a carreira vinte e um. Carreira vinte e um, eu vou trabalhar fazendo... Três pontos baixos, ó. Um, dois, três. E uma diminuição três vezes. Terminei aqui, agora eu tenho nove pontos. E vou fazer minha última carreira, que é a carreira vinte e dois. Fazendo ponto baixo e diminuição três vezes. Prontinho. Agora, nessa última carreira eu fiquei com seis pontos. Vou cortar o fio. E vou fazer aquele acabamento que eu já ensinei a fazer. Então, agora eu coloquei aqui, ó. Venho de dentro pra fora. Faço duas, três, quatro, cinco. E a última de fora pra dentro. Puxo bem. Como eu fiz lá no sapatinho, né? Ó. Prontinho. Agora, eu tenho os dois bracinhos, tá? Vou marcar bem, ó. A gente marca bem aqui os detalhes da roupinha. Então, é um assim e o outro assim. Então, agora eu comecei a fazer a cabeça. Tô usando o fio da cor da pele, o mesmo que eu usei pra fazer a mãozinha. Eu adiantei aqui a minha cabeça, por quê? Da carreira um até a carreira sete, eu fiz exatamente igual eu fiz lá as carreiras do corpo. Então, é só você voltar um pouquinho o vídeo, né? E de repente você até anotou a receita. Então, faça igual até a carreira sete, tá? Então, terminei a carreira sete aqui com quarenta e dois pontos. Então, daqui pra frente, eu tô com quarenta e dois pontos, vou fazer aqui sete carreiras com quarenta e dois pontos, ok? Então, gente, já fiz aqui as sete carreiras, tá, ó. E já vou colocar o meu olhinho aqui de travinha, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim, vou pegar aqui, né? Eu, geralmente, eu deixo o lado que eu não tá terminando, né? O outro lado, pra ser a frente da cabeça. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entre a carreira dez e onze, entre dez e onze, aqui no meinho, eu vou colocar aqui, então, o meu olhinho. E vou deixar um espaço de cinco pontinhos entre eles, porque aqui eu vou colocar o nariz, tá? Tô colocando um olho bem grandinho, eu não sei dizer exatamente qual o número desse olhinho. Na verdade, eu tenho vários olhinhos aqui, caso que eu tô tentando acabar com eles, que eu já tirei do saquinho, não lembro quais são os números. Mas o olhinho também vai muito do gosto de cada um, né? Eu poderia ter colocado esse olhinho aqui, que é menorzinho, tá vendo? Mas eu quero fazer bem assim, tipo uma caricatura. Então, eu coloquei um olho azul, assim, bem expressivo, bem grande. Você coloca o olhinho que você tiver e que você achar que vai ficar legal, tá? Então, vou travar aqui meu olhinho e vou dar continuidade. Bom, então, olhinho travado, tá? Eu vou continuar. Bom, agora eu vou começar a fazer as diminuições aqui da cabeça. E, assim como eu fiz aqui no início, a diminuição vai ser igual também à diminuição do corpinho. Então, você vai fazer igualzinho o corpinho da carreira 17, aonde eu diminui o corpinho pra 36 pontos. Aqui também eu vou diminuir pra 36, porque agora eu tenho 42. Vou diminuir pra 36, né? Vou fazer cinco pontos e uma diminuição seis vezes. Depois eu vou fazer a carreira 18 do corpinho. Aqui, eu vou começar a carreira 16 agora. Então, a minha carreira 16 da cabeça vai corresponder à carreira 17 do corpinho. A minha carreira 17 da cabeça vai corresponder à carreira 18 do corpinho. A minha carreira 18 da cabeça vai corresponder à carreira 19 lá do corpinho. E a minha carreira 19 da cabeça vai corresponder à carreira 20 do meu corpinho. Então, eu vou diminuir aqui. Diminuindo pra aqui agora 36, depois 24, depois 18, tá? Então, você faça lá no corpinho, você vai copiar da carreira 17 até a carreira 20 e faça aqui. E aí, eu vou voltar pra gente terminar. Então, cheguei aqui, tá? Tô com 18 pontos, tenho 19 carreiras. E agora, eu vou encher de fibra e vou fazer as minhas duas últimas carreiras. Bom, então, já enchi a cabeça de fibra, agora eu vou continuar minha diminuição aqui. Então, a carreira 20, eu vou trabalhar fazendo ponto baixo, diminuição, seis vezes. Terminei a carreira 20 com 12 pontos, e agora eu vou fazer a última diminuição, tá? Vou fazer seis, seis diminuições aqui. Então, ó. Ó. Só, opa, só vou fazer diminuição, tá? Terminei aqui, vou cortar esse fio e vou fazer aquele clássico acabamento que eu já fiz na botinha e que eu já fiz no bracinho. Bom, então, eu terminei a cabeça, né? Já fiz aqui aquele arremate. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a orelhinha. Já fiz uma aqui do lado, tá? Ó. E vou mostrar pra vocês aqui do outro. Bom, primeira coisa, eu vou dizer onde que eu vou fazer essa orelha. Na linha aqui, ó, do olhinho, tá vendo? Mesma linha. Eu vou ver um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, você marca aqui e coloca, como eu fiz aqui do lado, coloca aqui um alfinete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, coloca outro alfinete, tá? Então, aqui. E com o fio da cor da pele, eu venho, peguei uma agulha, um número um pouquinho menor, tá? Eu tô trabalhando com a dois e meio, então, eu peguei a agulha dois, pra ficar uma orelha um pouco mais delicada. E vou introduzir o meu fio aqui. Então, daqui pra lá, ó, eu vou fazer de ladinho, tá? Porque ela fica assim, curvadinha. Então, venho, introduzo o fio. Claro, gente, que do outro lado é o contrário, né? Eu vou introduzir o fio daqui pra lá. Muito bem. Então, introduzi o fio, faço aqui um ponto baixo. E agora, desse aqui, eu venho pro ladinho. Deixa eu ver, é. Venho pro lado, faço dois pontos baixos. E continuo aqui do ladinho, descendo. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. Cinco pontos baixos. E o sexto, eu vou fazer pra frente. Então, eu fui pra trás, pra baixo, e volto aqui pra trás, né? Pra frente, que eu digo pra onde eu comecei. E faço o sexto ponto baixo. Faço uma correntinha e viro o trabalho. E vou fazer seis pontos baixos novamente. Começo aqui no primeiro. Um. Opa. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou cortar. Ah, gente, esqueci de falar que aqui, no início, deixar um fio maiorzinho, tá? Pra depois você puxar aqui a orelhinha pra dar a forma dela. Até nem esqueci de deixar o meu também, nesse momento. Mas é que dá. Então, vamos lá. Deixo um fio grandinho, puxo. E agora, ó, ela fica assim, né? Não parece que é uma orelha. Mas agora que a gente vai puxar, quando a gente colocar o fio aqui pra dentro, é que ela vai dar a forma, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu fio na agulha, ó. Essa aqui, eu vou, aqui é onde eu comecei, ó. Ó, eu vou introduzir o fio, puxar, dar bem uma puxadinha e continuar introduzindo ele aqui na fibra, pra ele ficar, tá? Não precisa fazer mais nada, é só isso, ó. Passo bem lá dentro da fibra, pra ele ficar entranhado mesmo ali na fibra e não sair, tá? E corto, ó. E agora, esse aqui que deveria ser maior, que eu até esqueci de falar na hora, a gente vai levar ele aqui, ó. Essa aqui vai ficar pequenininha. E vai pegar aqui na pontinha daquele, e vai fazer a mesma coisa, ó. Introduzir aqui, ó, o fio e puxar, tá? Pode puxar, porque depois a gente ajeita ali a orelha. Ai, deu, tá? Esqueci de deixar um fio grandinho, mas deu. Opa, colocar ali aqui de novo, vou terminar. Vou introduzir de novo aqui, puxei. E aí, depois, ó, é só ajeitar, abrir ela aqui e pronto, ó. Orelhinhas prontas, tá? Bom, agora eu vou marcar um pouquinho esse olho dele. Vou introduzir a agulha aqui, aliás, aqui. Pode ser tanto fácil, porque aqui também vem um chapéuzinho, mas vou colocar aqui, porque essa parte vai ficar colada lá no corpinho, então não vai aparecer. Venho aqui na lateral do olhinho, deixo aqui um fio, né, baixo. Venho aqui do outro lado, passo pra cá e venho pra cá e saio aqui, tá? Ó. Aí, eu vou puxar os dois, ó, tanto esse quanto esse, pra ele dar uma, ó. Vendo aqui? Só pra ele afundar um pouquinho, tá? Não muito, não. Venho aqui e dou um nozinho. Não precisa nem afundar tanto, não. Nem um nozinho e corto. Tá? Aqui, ele dá uma afundadinha, não tem problema, porque isso aqui vai ser colado, não tem pescoço mesmo, é assim. Ok? Então, só pra dar uma, fazer o olhinho dele ficar um pouquinho mais fundo. Bom, agora eu vou dar início ao narizinho dele, tá? Vou fazer com o fio da cor da pele, é muito simples, ó. Faço um anel mágico e dentro do anel, seis pontos. Então, primeira carreira, seis pontos. Agora, eu vou fazer mais duas carreiras com seis pontos. Vou fazendo e vou virando, tá? Então, já fiz uma, vou fazer mais uma. Esse fio do meio, eu corto bem, é, puxo bem e corto. Então, eu já tenho duas carreiras, corto o fio, puxo. E aqui mesmo, vou fazer aquele clássico acabamento. Aqui, eu posso colocar um tantinho, um pouquinho de fibra aqui. Então, tá aqui o narizinho pronto, tá? Coloca esse início pra frente e aqui depois eu vou, opa, vou colar ele aqui. Gente, não tem nenhuma costura nessa peça, tá? É tudo coladinho, uma peça de decoração. Vai ser tudo colado, ó, vai ficar assim. Vai ser tudo colado com cola quente, tá bom? Então, reserva o nariz. Bom, então, depois que eu fiz aqui a orelhinha, é hora de fazer a boquinha. A boquinha é o mesmo esquema da orelha, só que feita aqui embaixo. Então, aqui, gente, eu contei, ó, essa linha aqui abaixo do olho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, entre a quinta e a sexta carreira, eu contei a boquinha com dois pontinhos entre elas, tá? Vou pegar a agulha dois e assim como eu fiz com a orelhinha, eu vou pegar aqui, ó. Opa! Eu vou pegar daqui pra baixo, ó. Tá vendo? Porque eu quero que ela faça a voltinha. Então, eu peguei um pontinho mais embaixo. Deixo o fio longo. Introduzo aqui meu fio. Faço um ponto baixo. E daqui eu vou fazer pro lado, ó. Tá? Pro meu lado esquerdo. Então, já tô aqui embaixo, venho aqui, faço. Deixa esse fio pra cá, não escondo ele lá, né? Porque eu vou precisar dele pra cá. Então, faço um, eu já fiz, né, ó. Dois. Três. Três. Quatro. E o quinto, eu subo pra ir ali onde tá meu marcadorzinho, tá? Subi. Só isso. Esse eu não vou fazer duas vezes. A orelha eu fiz duas. Esse aqui eu vou fazer uma só. Então, aqui eu vou cortar o fio. Pra boquinha ficar bem delicadinha, tá? Puxar. E agora eu vou colocar aqui na agulha. E vou colocar lá pra dentro. E esse também. E aqui está a minha boquinha prontinha, tá? Puxo ela aqui um pouquinho. Ajeito. E tá pronta a minha boquinha. Vamos agora fazer o bigode. Vou dar início agora ao bigode. Com o fio preto e agulha dois. Vou prender aqui meu fio. Vou fazer oito correntinhas. Pula a primeira correntinha. E aqui, a partir da segunda, eu vou fazer três pontos baixíssimos. Ó. Opa. Fazer aqui o terceiro de novo. Três pontos baixíssimos. Agora eu vou fazer três pontos baixos. E na última correntinha, dentro dela, eu vou fazer cinco meio pontos altos. Pegando, gente, bem embaixo da correntinha, ó. Deixando só uma argolinha lá embaixo. Se eu pegar aqui em cima, na primeira, ela vai ficar com um buraco no meio. Então, eu pego bem lá embaixo, tá? Faço cinco meios pontos altos aqui. Então, eu terminei de fazer meus cinco meio pontos altos. Vou agora trabalhar desse lado aqui das correntinhas. Então, sem ser essa correntinha que eu fiz, eu vou pra próxima. Faço três pontos baixos. Um, dois, três. Vou puxar meu fio aqui. Já posso até cortar esse fio, porque eu já escondi ele aqui. E vou fazer agora no final três pontinhos baixíssimos. Um, dois. E vou fazer aqui na pontinha mais um, só pra fazer uma pontinha de bigode, ó. Tá? Então, ficou assim. Corto o fio. E posso jogar esse fio pro outro lado. Tá? Porque ele não vai aparecer, porque eu vou colar. Então, o bigodinho ficou assim, ó. Vou fazer dois, né? Um, eu vou colocar desse lado. E o outro eu vou virar. Jogo o fio do outro lado. E vou colocar aqui. Tá? Então, ficou assim. Posso botar assim. Posso botar aqui pra baixo. Na hora de colar, eu puxo aqui, ó. Bem essa pontinha, né? Colo assim, ó. Dou a forma nele na hora de colar. Tá vendo, ó? Faço ele mais assim. Vai ficar bem legal. Faça os dois e reserve. Agora, eu vou fazer o cabelinho. O pouco cabelinho que ele tem, né? Com uma costeletinha que a gente vai colocar aqui, perto da orelhinha. Então, vamos lá. Fio preto. E vai ser mais ou menos o mesmo esquema que o bigode. Eu vou prender o meu fio aqui. Fazer trinta e seis... Trinta e sete correntinhas, tá? Então, eu tenho aqui minhas trinta e sete correntinhas. Vou pular uma correntinha. E vou fazer três pontos baixíssimos aqui. Dois... Três. Agora, eu vou fazer cinco pontos baixos. Então, fiz os cinco pontos baixos. E vou fazer vinte e meio pontos altos. Tá, ó? Meio ponto alto. Terminei os meus vinte e meio pontos altos. Vou fazer cinco pontos baixos. E agora, no final, eu faço três pontos baixíssimos. Então, posso cortar o fio. Esconder os dois aqui pra trás, tá? Que isso aqui eu vou colar lá na cabeça, na carequinha dele, tá? Escondo bem. Posso dar um nozinho, se quiser, cortar. E reservo. Agora, eu vou dar início ao chapéu do cozinheiro. Com o fio branco. Vou fazer um anel mágico. E dentro do anel, eu vou fazer seis pontos baixos. Então, primeira carreira, seis pontos baixos. Segunda carreira, eu vou fazer seis aumentos. Isso aqui eu tô fazendo igualzinho. Eu fiz lá o início do corpinho e o início da cabeça, viu? Então, eu vou fazer seis aumentos aqui. Então, terminei a segunda carreira com doze pontos. Terceira carreira, eu vou fazer um ponto alto e um aumento seis vezes. Então, terminei a terceira carreira com dezoito pontos. A quarta carreira, até já fiz um aqui. Quarta carreira, eu vou fazer um, dois. Então, dois pontos baixos e um aumento seis vezes. Então, terminei a quarta carreira com vinte e quatro pontos. Então, agora, eu não vou mais aumentar. Eu vou trabalhar a quinta carreira fazendo vinte e quatro pontos, trabalhando nas alcinhas de trás, tá? Deixando a alcinha da frente livre. Então, vou fazer direto aqui vinte e quatro pontos nas alcinhas de trás. Então, terminei aqui. Agora, eu venho aqui e vou fechar com ponto baixíssimo no próximo ponto, tá? Então, essa parte aqui, ó, vai ser a parte de baixo do meu chapéu. Como ele vai ser colado e eu vou encher de fibra, eu preciso de uma base. A partir de agora, eu vou fazer fechando as carreiras. Então, eu vou subir uma correntinha. Nesse mesmo ponto, já faço aqui um ponto baixo. E vou continuar fazendo vinte e quatro pontos baixos no total, né? Já fiz um, então, faço mais vinte e três. E sempre fechando aqui na primeira, nessa correntinha aqui, com ponto baixíssimo. Então, vou fazer três carreiras com vinte e quatro pontos baixos, fechando sempre na primeira correntinha. Então, eu tô fazendo, pegando as duas alcinhas, normalmente, do ponto, né? Então, já fiz aqui as vinte e quatro, cheguei, vou fechar, ó, naquela primeira correntinha. Subo uma correntinha. E aqui eu já faço o meu primeiro ponto. E continuo, vinte e quatro pontos. Então, faço isso mais duas carreiras. Então, terminei aqui, tá? A base e a altura do chapéu. Agora, então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito carreiras. Agora, eu vou subir aqui duas correntinhas e vou trabalhar essa carreira em meio pontos altos, tá? Bom, aqui eu já tenho o meu primeiro meio ponto alto. Nesse mesmo ponto, eu faço mais três meio ponto alto, ó. Tudo no mesmo pontinho. Então, eu fiquei com quatro meio pontos altos. Agora, eu venho aqui e faço três meio ponto alto. Dois. Três. Normalmente. E no próximo, eu faço quatro meio pontos altos no mesmo ponto. Um, que é um aumento quádruplo aqui. Depois, eu venho e faço três, opa. Três meio pontos altos em cada ponto. Dois. Três. E no próximo, eu faço o meu aumento quádruplo. Vou fazendo assim até chegar aqui pra fechar. Então, cheguei aqui no finalzinho, terminando com três meio pontos altos. E vou fechar aqui na minha segunda correntinha, opa. Com ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou... Essa foi a nona carreira. Faço dois pontinhos... Duas correntes. E agora, eu vou fazer pontos... Meio pontos altos. Normalmente, sem aumentos, nem diminuições, tá? Então, pra cada pontinho aqui de base, eu faço meio ponto alto. Ó, vou fazendo aqui. Então, fechei aqui, terminei com quarenta e dois pontos, tá? Fechei ali. Vou fazer mais uma carreira, ó. Faço aqui duas correntinhas e vou fazer mais uma carreira com quarenta e dois pontos. Então, fechei aqui minha carreira onze. Vou fazer a última carreira também com pontos... Meios pontos altos direto, com quarenta e dois meios pontos altos. Muito bem, então, eu já fiz a carreira doze. Aqui, eu faço duas correntinhas pra subir. Não, uma correntinha só, desculpa. Porque agora, eu vou trabalhar em pontos baixos. Então, eu faço uma correntinha. Aqui, eu já tenho meu primeiro ponto baixo. Então, um. Aí, eu vou pegar aqui. Um, então, fecho. Dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqueles quatro pontinhos que eu aumentei aqui, lá no início, eu vou agora diminuir pra um, tá? Voltando a ter vinte e quatro pontos. Então, ó, eu vou fazer isso tudo, venho e fecho. Venho aqui, faço um, dois, três pontos normalmente. E aí, ó, um, dois, três, quatro. E fecho tudo junto. Um, dois, três. E, ó, um, dois, três, quatro. E fecho tudo junto. Um, dois, opa, dois, três. Deixa eu ver. Um, não. Um, dois, três, né? Já fiz aqui. E um, dois, três, quatro. E fecho junto. E vou até o finalzinho e fecho lá no primeiro pontinho. Então, fiz meu último pontinho aqui. Agora, não tem mais necessidade de eu fechar, tá? Eu poderia fechar aqui com ponto baixíssimo. Mas, eu posso colocar o marcador aqui, que agora eu vou só diminuir pra poder fechar e fazer essa parte de cima do chapéu. Então, eu vou diminuir, eu tenho vinte e quatro pontos. Vou trabalhar agora diminuindo, fazendo aquelas diminuições normais mesmo que a gente faz em amigurumi. Então, agora eu vou trabalhar a décima quarta carreira fazendo dois pontos baixos e uma diminuição. Então, olha. Um, opa, esse aqui tá bem? Um. Dois. E uma diminuição, normal, ó. Pera aí. Tá? Então, ó. Um. Dois. E uma diminuição, normal. Um. Dois. E uma diminuição. Vou fazer isso seis vezes até o ponto do marcador. Então, eu terminei a décima quarta carreira com os oito pontos. Agora, eu vou encher de fibra, não precisa encher muito. Encho pra terminar e fazer as duas últimas carreiras. Então, já enchi aqui meu chapéu, não enchi demais, tá? É só pra ele ficar fofinho e não correr o risco de ficar, assim, muito murcho depois. Então, agora... Eu vou trabalhar fazendo ponto baixo e diminuição... Seis vezes, tá? Muito baixo. Diminuição. Fazer até o ponto do marcador. Então, tô com doze pontos. E agora, eu vou fazer a última carreira... Que é só diminuição. Então, seis... Vou te prender aqui. Seis diminuições, ó. Uma. Duas, e vai fazendo. Até ficar com seis pontos. E agora, eu faço aquele clássico acabamento aqui. Depois que eu fiz o acabamento, eu vou pegar aqui e vou abaixar esse topo, tá? Porque o chapéuzinho vai ficar legal se ele ficar mais baixinho, ó. Abaixo aqui. Posso pegar aqui do lado, ó. Tá? Porque essa parte aqui não tem problema, ele vai colar, ó. Tá? Então, ó. Vai ficar assim o chapéuzinho. Aqui eu escondo meu fio na linha. Na fibra, né? Aliás. Prontinho. Prontinho. Depois é só ajeitar ele aqui e colar lá na cabecinha do meu cozinheiro. Bom, então, agora eu vou fazer o meu paleteiro, que é a última peça que eu vou fazer aqui pra gente montar. É, bom. Vou usar aqui o fio marrom, você pode usar o fio da cor da sua preferência. Faço um anel mágico e seis pontos dentro do anel. Primeira carreira, seis pontos baixos. Segunda carreira, eu vou fazer seis aumentos. A gente já fez isso aqui várias vezes. E a terceira carreira, eu vou fazer ponto baixo e aumento seis vezes até ter dezoito pontos. Então, fechei com dezoito pontos. A quarta carreira, eu vou fazer dezoito pontos, trabalhando nas alcinhas de trás, pra fazer a viradinha, opa, do paleteiro. Então, terminei aqui, vou colocar o marcador pra não me perder daqui pra frente, não precisar ficar contando. E agora, daqui pra frente, eu vou fazer mais oito carreiras com dezoito pontos. Então, terminei as oito carreiras. E agora, eu vou fechar aqui no próximo com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. E vou arrematar passando ele aqui por dentro dos pontinhos. Tá prontinho, então, meu paliteiro, tá? Ele não pode ser muito alto, porque senão, ó, o palito vai ficar lá pra dentro. É o interessante que o palito fique aparecendo, pra ficar fácil de pegar. Bom, então, antes de fazer a montagem aqui da cabeça, eu vou fazer a sobrancelha, tá? Eu vou entrar com a agulha aqui. Marquei esses dois pontos, ó. Vendo aqui, rente a linha do olho. Uma, duas, três, da terceira pra quarta carreira, depois do olhinho em cima. E fio, vou fazer ela aqui assim, diagonal, tá? Você pode fazer a sobrancelha do jeito que você quiser. Então, ó, eu venho aqui com a linha. Venho aqui. E aqui, eu vou bordar pra ela ficar grossinha, ó. Um, dois, opa. Três. Eu acho que já tá até bom. Três, tá? A sobrancelha é bem grossinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, agora eu tô aqui com a minha bandeja velha de guerra. A minha pistola de cola quente. Pra colar as minhas partes da cabeça. Então, peguei aqui a minha cabeça. E vou montar essa cabecinha agora. Bom, vou colar aqui o bigode, tá? Então, olha, bem aqui, assim, pertinho da boca. Então, vou colar um aqui e o outro bem pertinho, tá? Ó. O bigodinho vai ficar. Peraí, deixa eu ver aqui um assim. Então, vamos lá. Cola quente, ela tem que colar muito rapidinho, né? No pote. Então, ó. Assim, aqui. Colei. Tá? Vou colar o outro do outro lado. Então, bigode pronto. Vou colar agora o meu nariz. Passar cola. E colar ele aqui. Logo em cima do bigode. Então, nariz colado. Agora, eu vou colar aqui, ó. A minha, meu cabelo. Então, aqui, o interessante é, primeiro, eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Ah, não. É assim. Deixa eu deixar o fio. Então, aqui eu vou, primeiro... Aqui, ó. Vai acompanhar essa linha aqui da orelha, tá? Mas aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou prender. Ficou uma peça muito grande, ó. Venho com ela aqui. E prendo aqui. Deixa eu ver se já tá certinho. Já. E vou colando aos poucos. Isso aqui eu vou fazer uma voltinha na hora de colar, tá? E vou colando aos poucos, pra não... Correr o risco de colar errado, tá? Então, por exemplo, qual a linha que ela vai ficar colada? Essa aqui. Então, eu vou vir aqui com a minha cola. Vou ver aqui. Essa linha aqui, ó. Então, aqui. Vou colando aos poucos, tá? Colo essa parte aqui. Beleza. Então, tiro o excesso aqui de cola. E agora, eu vou colar aos poucos aqui. E por último, essa partezinha. Tá. Então, ó. Coladinho aqui. O cabelinho, tá? Fiz aqui o costeleta. Ajeito aqui, ó. Abro bem a minha... Orelha. Aqui, ajeito. A boquinha também, tá? E o rosto, a parte do rosto que eu ia colar agora, já tá pronta. Então, agora eu vou reservar. Não colo o chapéu, ok? E vou pegar minhas peças e colocar aqui na bandeja. Bom, e além desse, do corpinho, precisar realmente ficar durinho, ficar na posição certa, o paliteiro também precisa. Então, já que eu vou fazer a termolina pra passar nessas duas peças, eu já vou passar em todas um pouco, né? Nessas duas, eu vou passar bastante, porque elas têm que ficar bem endurecidas. Nas outras, eu vou passar pra proteger e pra ficar bem durinhas as pecinhas, porque é uma peça de decoração, uma peça que precisa ficar de pé direitinho e vai ficar pegando poeira, ok? Então, eu vou preparar minha termolina. Tem receita aí no canal, muito fácil de fazer, tá? É água, álcool e cola. E venho mostrar pra vocês. Ah, antes eu tenho que preparar essas duas aqui. Aqui eu posso pegar um saquinho plástico, encher de papel e ir moldando ele aqui dentro, tá? Colocando os saquinhos mesmos aqui dentro. Posso, de repente, pegar um balão, uma bexiga, colocar aqui e encher. Enfim, tem que dar o molde, a modelagem desse corpinho. Não pode ficar assim, tem que ficar esticadinho, tá bom? E aqui a mesma coisa. Esse aqui tá mais fácil, né? Só colocar ele aqui, passar a termolina e colocar ele aqui de pezinho. Esse é que, de fato, eu tenho que encher com alguma coisa aqui dentro, que não seja uma coisa que possa soltar tinta, né? Pra ficar no fio. Então, eu vou usar plástico transparente. Eu peguei aqui um saquinho plástico, tá? Vou colocar aqui dentro, ó. Deixando a boquinha dele pra fora. E aqui dentro, agora, eu vou colocar fibra, tá? Essa fibra vai ser retirada depois. Então, eu coloquei bastante fibra. Deixei, ó, bem rechorchudinho, tá vendo? Agora, eu enrolo aqui essa parte. Se der, eu coloco pra dentro. Se não der, eu posso fechar pra fora. Tá, ó. E aí, aqui, eu vou colocar, eu vou passar minha termolina, tá? E depois, eu vou tirar, abrir o saquinho, depois que tiver saquinho, tirar a fibra e tirar o saquinho, tá? Então, já tá pronto pra receber. Aqui, eu preciso nem colocar saquinho, porque aqui vai tá mais fácil. Se quiser, pode colocar o próprio saleiro aqui dentro. Eu acredito que caiba. Ou então, se você tiver algum outro molde, alguma coisa, tá? Mas não tem necessidade. Tô aqui, então, com a minha termolina prontinha, tá? Pego um pincel macio e vou passar aqui nas peças. Aqui, no corpinho e lá no paliteiro, eu vou passar bastante, encharcar muito mesmo. Pra poder entrar, inclusive, dentro ali da pecinha. Eu preciso que essas duas peças realmente fiquem bem endurecidas. No resto das peças, eu passo mais pra proteger mesmo. Não precisa encharcar tanto. Você pode até economizar termolina nas outras. Então, essa aqui eu vou encharcar bastante, tá? Vou passando assim, com o pincel macio, em todas as peças. Depois, é só colocar pra secar. Daqui a pouco eu volto e mostrar pra vocês. Então, já passei bem a termolina em todas as peças. Tá vendo? Agora, eu vou colocar pra secar. Bom, então, as minhas peças já estão todas sequinhas, olha. Eu já até tirei daqui de dentro aquele saquinho. Ficou super, ó. Bem durinho, tá? Bem durinho. Aqui, sem querer, passei cola no olhinho. Depois eu vou limpar. Então, tá todas as peças bem durinhas, tá? Ó. Bem durinho meu paliteiro. E agora eu vou colar, tá? Bom, eu vou virar. Vou colar. Minha cola já tá esquentando aqui do lado. Esse aqui é o corpo. Ele vai ficar viradinho. Eu vou ver aqui aonde que eu vou colar a cabeça. Vou colar o pezinho, ó, aqui embaixo. Tá? De modo que ele fique direitinho aqui, ó. Vou colar aqui a cabeça aqui. Vou colar os bracinhos aqui, ó. Na lateral, depois que eu colar a cabeça. Aqui eu vou colar num dos bracinhos, tá? Eu posso colocar assim, ó. Vou colar aqui. Vou colar o chapéu na cabeça, tá? Então, tá aqui prontinho. Já colei todas as peças. Ó, o chapéuzinho. Tá, resolvi colocar, fazer uma pose aqui com a mãozinha. Isso aqui eu colei, mas no corpinho. E depois eu só colei aqui do ladinho a mãozinha. E tá pronta a minha criação. O paliteiro e porta-saleiro. Coloquei aqui duas meia-pérolazinhas. Escolei como se fosse o botãozinho da blusa. Tá? E tá prontinho. Se você gostou dessa receita, deixa seu like. Me fala onde que você tá assistindo. De qual cidade você é. E eu quero saber quais são as cidades que estão prestigiando o nosso canal. Tá bom? Deixa sua sugestão, seu comentário. Se você gostou. Se você conseguiu fazer. E siga a gente também lá no Instagram, viu? Arroba Juntos Fazendo Arte. Então, essa era a receita de hoje. Até a próxima. E um beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.